Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler, apresento Palitó e Eu, de Aparecida Vilaça, publicado pela Todavia em 2018. O livro é uma dupla biografia. Como antropóloga, Aparecida estudou e se misturou com o povo Uari, em Rondônia. Durante esse período de estudo, que durou mais de 30 anos, Aparecida se tornou filha do Palitó. Mesmo tendo já publicado livros que davam conta da história do Uari, desse estudo, dessa vez, Aparecida se entregou para uma nova experiência. O livro começa um dia depois da morte do Palitó, quando ela se sente muito frustrada por não ter conseguido entoar os cantos fúnebres, nem entrar num luto como os próprios Uari faziam. Ao se entregar a essa escrita memorialística, Aparecida acessa essa vivência de um outro modo e faz com que o leitor também se aproxime dessa figura, que é o Palitó. Fique agora com Aparecida Vilaça. Todo antropólogo é um escritor, porque para você fazer antropologia, você tem que transmitir uma mensagem, transmitir ideias, transmitir fatos para um outro grupo de pessoas, ou seja, você tem que ser um tradutor. O antropólogo é, a gente se caracteriza, acho que antes de tudo, é um tipo de ciência humana que se caracteriza por uma coisa que se chama pesquisa de campo. Isso é a base do nosso trabalho. O que significa? Nós não trabalhamos assim, pode até usar isso eventualmente, mas com questionários ou com pesquisas quantitativas de um modo geral. Nós trabalhamos com imersão. Vivência. Então, a ideia de um antropólogo é que ele viva com a comunidade, com os indígenas, ou seja, que tipo, né? Porque o antropólogo pesquisa desde indígenas até comunidades rurais, até comunidades urbanas, grupos urbanos de todos os tipos. Então, mas o nosso diferencial é essa chamada pesquisa de campo, que é essa imersão. Quer dizer, a ideia da antropologia é que a gente só vai poder falar sobre essas pessoas quando a gente tiver experimentado viver como elas, da forma possível, né? Não é que a gente tem que se transformar nelas, porque isso não é possível, mas viver como elas, comer como elas, fazer as coisas que elas fazem, ter uma experiência da vida cotidiana delas, aprender a língua, né? Quando são comunidades que falam outras línguas, como as indígenas. Então, isso é um quesito básico, do meu ponto de vista, é aprender a língua indígena, para poder se comunicar numa posição mais igualitária, né? E não impondo o idioma português, onde você fica sendo aquela pessoa que sabe e a outra pessoa fica parecendo uma criança balbuciando, enquanto que, ao contrário, você fica sendo a criança balbuciando, né? Aprendendo e a outra pessoa te ensinando. Então, gente, a partir dessa imersão, é que nós vamos falar sobre, né? Geralmente, os antropólogos estão muito interessados nas relações sociais como um todo, como é que as pessoas se relacionam, como é que são as relações de parentesco, como é que elas se chamam, o que para elas é um pai, uma mãe, quais são as festas, os rituais, como é que elas marcam o tempo, a temporalidade. Então, é essa abertura para esse outro, para a alteridade, para a diferença, que eu acho que é radical na nossa profissão. E a capacidade que nós temos que ter de traduzir, não necessariamente ou só de uma língua para outra, mas traduzir toda essa experiência, né? Essa vivência, que é uma vivência intelectual, mas também física e emocional, porque você come, você muda toda a sua vida cotidiana, traduzir isso para outras pessoas lerem. Quer dizer, a gente está doando, num certo sentido, né? Todo um conhecimento a partir de uma experiência em... numa forma escrita, ou oral, no caso de exposições orais, para outras pessoas. Quando você escreve, você tem intenções, às vezes, de ficcionalizar? Olha, eu tenho uma história, assim, muito particular, que eu sempre quis ser escritora, assim, na adolescência. Então, eu fui estudar, na minha época, o que hoje você chama de ensino médio, se chamava, nem era segundo grau, era clássico científico, ele era dividido assim. E aí, eu fui para o clássico, porque o meu negócio era literatura, porque era assim, no colégio, eu escrevia conto, eu entrava na coisa, e era premiada, sabe aquela coisa que as pessoas incentivavam? Ah, você escreve bem e tal. Então, eu era animada e adorava ler. Então, eu lia, 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 e falei, bom, é isso que eu vou fazer. Aí, quando eu cheguei no clássico, eu acho que eu dei azar, porque eu peguei um professor, que eu não me lembro o nome, felizmente, de português, chatíssimo, assim, era uma coisa insuportável. E eu falei, não, se a faculdade de letras foi isso, que era o que eu queria fazer, eu vou ter um ataque. Aí, foi uma coisa totalmente inesperada para mim, eu tive um professor de biologia, que se chama Sérgio Escarlate, que eu fiquei encantada, ele era um professor maravilhoso no colégio, dava aula no clássico, eu falei, eu estou gostando desse negócio que ele está explicando aqui, eu gosto disso. Aí, mudei no meio, passei, assim, tipo, quatro meses no clássico, mudei para o científico, que chamava, né, o científico, porque tinha duas divisões lá, era de científico de medicina e científico de engenharia, o meu era medicina por causa da biologia. Falei, vou fazer biologia. Fiz, fiz, fiz biologia, trabalhei como bióloga, eu fiz bacharelado em ecologia, trabalhei como bióloga há alguns anos, que era FEEMA e virou INEA hoje, era, eu trabalhava, assim, com biologia de florestas, e que eu adorava, sempre adorei, tinha esse lado, assim, de mato, né, que eu sempre gostei muito também, e aí a questão da escrita foi ficando residual, assim, né, assim, mas os trabalhos que eu produzia, assim, relatórios e tudo, sempre tinha uma coisa meio, meio de, não era ficção, mas era uma coisa meio poética, assim, eu gostava de começar de um jeito bonito, de usar as palavras boas, assim, então eu caprichava e fazia uma coisa, assim, que fosse um pouco lúdica, eu gostava dessas coisas. E continuei escrevendo, escrevia contos, eu tinha uma pasta, assim, cheia, sabe, naquela época eu tinha música, uma Remington, assim, e aí eu ficava escrevendo, 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 mas aí quando eu virei antropóloga, né, que eu fui fazer mestrado e doutorado por caminhos, assim, que foram surgindo para mim, que eu deixei a biologia, deixei meu emprego e fui me dedicar mesmo ao estudo, eu, é tanta coisa, é tanto trabalho, né, que eu comecei a ter, e de escrever também, porque, né, eu tinha que escrever os trabalhos de curso, eu tinha que escrever, só que eu via que, ao contrário da biologia, na antropologia, você tinha muito mais espaço para esse tipo de escrita, uma escrita um pouco mais elaborada, um pouco mais poética, assim, mais bonita, mais gostosa de ler. Então, eu sempre gostei muito de caprichar na escrita, assim, na minha escrita acadêmica, né, e gosto muito de escrever de um jeito simples, para mim, assim, se um menino de 15 anos puder ler e entender o que eu escrevi, isso é que é bom para mim. Eu tenho horror de escrita complicada, assim, eu tenho horror. de aquelas enormes parágrafos e cheios de palavras difíceis, eu não gosto. Para mim, escrita boa é escrita simples, eu acho que todo mundo tem que poder ler todos os trabalhos, mesmo que não entenda uma referência ou outra, mas tem que poder ler. Então, eu tenho esse interesse aí, né, mas... Então, essa minha parte de ficção ficou numa pasta, digamos, mas eu tenho... Agora que eu escrevi o livro do Paletó e eu, que não é ficção, né, é uma espécie de dupla biografia para mim, quer dizer, é a biografia do Paletó comigo dentro, então tem a minha vida também, eu estou começando muito a ter vontade de escrever mais desse jeito, assim, se vai ser uma ficção, alguma coisa, ainda não sei. Eu tenho que arrumar um pouco mais de tempo, porque a vida está apertada, mas eu tenho interesse, sim. Foi um livro muito emocionante para mim de escrever, eu escrevi muito emocionada, porque eu comecei a escrever no dia seguinte da morte do meu pai indígena. E eu comecei a escrever por causa desse evento, assim, porque eu, como eu digo no livro, eu não consegui chorar do jeito que os juaris choram, né, eu chorei como uma não indígena, eu chorei com lágrimas só e não consegui chorar o canto fúnebre. E aquilo me deixou muito frustrada, assim como eu fiquei muito frustrada de não ter conseguido ir lá para me despedir dele ainda vivo, né, porque foi tudo muito rápido, ele morreu em 24 horas, e depois de ir no funeral, como eu não consegui ter tempo, porque lá é longe para chegar, eu fiquei muito triste, muito frustrada e comecei a escrever, porque sempre, para mim, a escrita sempre foi também, né, paralelamente à minha escrita acadêmica, uma forma de eu também lidar com as coisas, eu sempre gostei de escrever. O Paletó morreu no dia 17 de janeiro, comecei no dia 18, no final de março, meados de abril, eu tinha um primeiro copião disso pronto, mas eu só fiz isso, praticamente não saía, não saía de casa, eu entrei numa, assim, foi o meu modo de viver esse luto, de falar, eu sentei e eu queria falar, porque para escrever isso eu revi todos os meus cadernos de campo, desde o início, eu lia tudo e tem pedaços aí, porque no meu caderno de campo, além de anotar as informações, eu anotava meus sonhos, por exemplo, porque eu tinha muitos sonhos incríveis, assim, na época, e anotava, então meu caderno de campo é cheio também dessas coisas não, deixa eu ver o quê, de um lado não profissional nesse sentido, de um lado mais pessoal, né, então esses cadernos de campo me ajudaram muito a me lembrar, porque sempre no meu caderno de campo eu colocava, por exemplo, né, isso meus professores me ensinaram, mas dia tal, sempre, cada dia começa, sol, ou então, ou então dizia assim, ah, dormi ótimo, não sei o quê, eu tive, sonhei com isso, 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 porque isso te ajuda, quando você está lendo, 20 anos depois, você vai lembrando daquele dia, como se você colocasse uma trilha de sons, cheiros e tudo, que vai te levando àquele momento e é mais fácil de escrever. O livro foi toda escrita muito emocionada, porque teve essa emoção, que é o começo do livro, que eu escrevi, ela é quente no sentido de que eu estou escrevendo na hora que está acontecendo, eu não escrevi sobre um sentimento que eu tive um mês antes, era naquele momento toda aquela coisa, aquelas mensagens que eu estava recebendo lá, né, de Rondônia, dizendo o que estava acontecendo, e depois disso eu tinha esse plano de escrever sobre a vida do Paletó, meu pai indígena, já há muito tempo, eu tinha muitas gravações dele contando sobre a vida dele, e tinha isso gravado, então eu comecei, eu botava assim um Walkman, que era mais ou menos, eu tinha muito CD e tal, com as gravações, e ficava dentro de casa com o headphone e o Walkman ouvindo aquilo, a voz dele, né, na verdade eu estava ouvindo a voz dele o tempo todo, então foi emocionante nesse sentido, porque no meio do meu choro eu começava a rir também, porque ele era muito engraçado, então ele contava coisas engraçadas que me faziam rir no meio dessa tristeza, então eu acho que o livro é uma mistura dessas coisas, né, tem uma tristeza que é o início do livro e depois o Paletó vai ganhando vida do jeito que ele era, isso que para mim foi uma coisa boa, assim, na verdade foi um resultado inesperado, porque eu fui narrando, porque a ideia era escrever a vida do Paletó, só que aí toda hora eu estava dentro, assim, toda hora eu estava espiando a vida dele, e aí eu falei, agora eu vou entrar mesmo, já estou espiando, vou entrar, e aí eu me soltei, assim, porque na época eu tinha, além assim, em termos de livros, assim, que eu li, estão sempre dentro de mim, que eu já li muitas vezes, que é Tristes Trópicos do Levi-Strauss, A Queda do Céu do Davi Copenau e Bruce Albert, mas eu leio muito ficção e não ficção também, então eu tinha recentemente lido dois livros da Patti Smith, um era Só Garotos e o outro Linha M, até a Epígrafe é um comentário dela sobre Só Garotos, que são livros biográficos, né, que falam de relações e perdas, os dois livros dela falam de perda de pessoas muito próximas, muito queridas, e é lindo, e o Linha M, principalmente, transforma essa perda, essa dor, numa espécie de ódio à vida, assim, onde ela vai falando dos cheiros, do café que ela gosta tanto, então é como se ela fosse voltando à vida a partir de pequenos detalhes do mundo, das cores, da temperatura, dos cheiros, e o Só Garotos é um livro em homenagem ao primeiro companheiro dela, que ela escreve em homenagem a ele, então são livros que são escritos com muita sensibilidade, muito íntimos, que estavam, eu tinha lido recentemente, e li também o livro da Rita Lee, a autobiografia, que também foi uma coisa boa para mim, porque eu falei, nossa, porque ela fala o que está na cabeça de um jeito muito solto, uma linguagem muito perto da linguagem falada, né, eu falei assim, opa, vou falar assim também, vamos ver o que acontece. Olha, eu fiquei impactada com a recepção da minha fala, assim, foi maravilhosa, assim, eu acho tão importante isso que aconteceu, assim, de eu ter tido essa oportunidade de falar com essas pessoas e de tocar, porque eu acho que a gente está num momento político tão grave, tão grave para as minorias, para nós também, mas para as minorias, principalmente para as populações indígenas, que eu acho que esse caminho de poder tocar a sensibilidade das pessoas é uma espécie de militância subrepetícia, é mais ou menos isso, não uma militância explícita, né, de briga, que também tem seu lugar, né, de luta, né, que eu e os colegas todos estamos em luta, mas de você falar da sutileza de uma relação, né, da beleza de um homem indígena e da sabedoria dele, assim, eu quis escrever de um modo que as pessoas gostassem do paletó, como eu gosto dele, assim, ele era um homem extraordinário e eu quis passar isso e acho que passei isso e que eu estou feliz, assim, porque as pessoas se sensibilizaram e eu acho que esse caminho da sensibilidade, né, de você, das pessoas entenderem, olha, tem um sábio ali, é uma pessoa linda, né, não é só essa coisa de artesanato, né, ritual, dança, existe pensamento, sabedoria, e a gente, a gente, nos afastando deles ou tirando os meios essenciais de vida deles, né, que é a terra e a autonomia cultural, a gente está perdendo, estamos perdendo todos, a gente está ficando plano, né, assim, fechado à diversidade, né. Tem um autor que eu amo, que eu li todos os livros, que é o Murakami, é um autor que eu posso dizer que seja o meu autor predileto, eu acho que tem uma coisa no Murakami que se chama Os Portais, eu amo essa ideia de portal, por quê? Eu acho que o Murakami, ele tem uma coisa assim, ele está contando uma história, de repente, abre-se um portal que se vai para outro lugar, pode parecer uma coisa estranha, mas eu acho que a antropologia faz isso, assim, o Murakami, ele faz para mim uma literatura que é perto da coisa que eu vivo, assim, a minha impressão é que essa experiência com os grupos indígenas, assim, a experiência com o Zuari, para mim, é uma espécie de portal, é como se você chegasse num outro mundo, assim, você abre uma coisa e faz, pum, você passa para um outro lado, mas o meu portal vai para o Zuari, esse é o meu portal, é para lá que eu quero ir, é o meu poço, se você falasse do poço do Murakami, que em muitos livros, as pessoas entram num poço vazio e ficam lá nesse poço e, de repente, elas vão para outro lugar. Então, o meu poço é minha aldeia, São Zuari. Eu falo fogo, porque eu vi foi fogo mesmo, sabe? Uma parte, o prédio, né, do museu, está sendo, no momento, ele está sendo apoiado, o telhado dele apoiado e tal, para ele não desmontar totalmente e está num momento agora de uma escavação para se ver o que se restou, porque um andar caiu em cima do outro, então, é como se fosse um sítio arqueológico. Então, os arqueólogos estão trabalhando para ver o que, já resgataram algumas peças, evidentemente, sei lá, deve ser do acervo, acho que 5%, provavelmente deve ser resgatado, o resto eram coisas inflamáveis. No dia seguinte, que a gente foi lá, a gente entrou, tinha um monte de cinza voando e essas cinzas, você via que eram pedacinhos de papel com letrinhas, assim, ou seja, você via os livros voando, assim, sabe? A gente agora está fazendo, é uma coisa importantíssima, tentando reconstruir nossa biblioteca, que é a Biblioteca Francisca Keller, que é da antropologia, porque o nosso laboratório é a biblioteca, a partir dos volumes da biblioteca que as pessoas estudam, trabalham, a gente pesquisa, então a gente fez um crowdfunding e é importante que a gente quer divulgar, porque a Biblioteca Francisca Keller é Livros Vivos Museu, porque a gente não conta com verba pública, a gente não conta, tudo que foi prometido no momento da desgraça do museu, ah, não, vai ser doado isso, vai ser doado, foi sendo cortado, a gente recebeu uma microparte, a gente, nosso diretor, foi recentemente para a Europa, pedir dinheiro, assim, com uma mãozinha, sabe? É uma vergonha, uma vergonha, o desprezo completo pelo nosso patrimônio, então a gente está fazendo um crowdfunding para tentar reconstruir a nossa biblioteca. e aí,